Oi, Nini aqui! Que alegria te ver no podcast do Globinho! Hoje eu vou contar pra você uma história que inventei em cima de uma lenda muito comum da região do Rio Grande do Sul, a lenda do Boitatá. Hum, bateu a curiosidade? Então prepare a imaginação e preste bastante atenção, que a nossa história já vai começar! A Lenda do Boitatá Era uma vez dois fazendeiros que queriam mais terras para suas plantações. Eles estavam andando pelos campos do Rio Grande do Sul procurando o melhor lugar para iniciar um incêndio. No meio do caminho, um deles começou a falar. Sei não, hein, João? Essa mata aqui é muito antiga, tchê! Não sei se é uma boa gente queimar isso daqui. Bá, mas que bobagem, Luiz! Mato é mato! É, mas tu conhece a lenda do Boitatá? Que história é essa? Quem é Boitatá? Boitatá é uma cobra de fogo que protege os campos de quem vem desmatar, tchê! Nunca ouvi falar! Diz a lenda que... Eu não disse que queria ouvir a lenda, tchê! Bá, pare com isso! Deixa eu te explicar! Tá bom, vai! Tu tens 30 segundos! Mas só isso? É, e anda logo que o relógio não vai parar, hein? Tá, é, então teve um dia que não teve dia, só foi noite, aí os outros dias também viraram só noite, depois começou a chover sem parar e todo mundo teve que se esconder nas montanhas. Aí uma cobra muito grande se escondeu e ficou por lá mesmo. Quando ela saiu, se conseguia enxergar bem no escuro, mas agora não precisava porque tudo já tinha ficado claro de novo. Aí ela ficou toda iluminada, saiu da toca pra ajudar os outros animais a plantarem toda a mata de novo. Mas depois que tudo estava prontinho, vieram dois homens desmatar e caçar. Aí ela ficou muito brava e ao invés de só iluminada, ela começou a pegar fogo. Aí ela foi atrás dos caçadores e quando eles viram aqueles olhos de fogo, ficaram cegos e correram se batendo em todas as árvores que ficam em sua frente. Tchê! Bó, mas não é que tu fala rápido, hein? Um belo de um trovador. Não sei não, e se for verdade? Se for verdade, essa cobra vai chegar aqui e eu vou dar um bote nela, tchê! João começou a fazer um montinho de folhas secas para botar fogo. Luiz ainda estava com um pouco de medo, mas resolveu se juntar ao amigo. Quanto mais rápido as folhas e galhos queimassem, mais rápido sairiam dali. Eles fizeram uma, duas, três fogueiras e quando elas já estavam começando a se espalhar, ouviram um barulho vindo de longe. Bah, que barulho foi esse, João? Será que Boitatá está vindo? Mas é claro que não, Luiz! Deixa de corpo mole e me ajude! De repente, João vê atrás de Luiz uma cobra imensa pegando fogo e olhando fixamente nos seus olhos. Instantaneamente, tudo ficou escuro e ele gritou. Socorro, Luiz! Estou cego! Luiz, percebendo que havia algo atrás dele, resolveu não olhar para trás. Ele simplesmente se ajoelhou e começou a suplicar. Bah, Boitatá, pelo amor de Deus, não me deixe cego! Eu juro que pare se incendiou agora mesmo e nunca mais volto aqui! Só me deixe ir embora, por favor! Boitatá não costumava parar para ouvir o que os homens que desmatavam a floresta tinham a dizer. Mas notou que Luiz estava arrependida e queria se redimir. Então disse... Você tem 20 minutos para parar esse incêndio e nunca mais voltar aqui. Aproveite para levar esse seu amigo junto. Ele também não é bem-vindo. Luiz apagou tudo o mais rápido que podia, sem nunca olhar para trás. Depois pegou o João pelos braços e os dois nunca mais pisaram naquele campo novamente. Pirilimpimpim, essa história chegou ao fim! E aí, o que você achou do Boitatá? Eu gosto muito dessa lenda, mas ela não tira da gente a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. Nós precisamos proteger a natureza igual o Boitatá, de preferência sem deixar ninguém cego. Então me diz, como você vai fazer para cuidar da floresta de agora em diante? Me conta lá no Instagram, arroba nini.guilen. E agora com vocês, o nosso dicionário de palavras novas! Desmatar. É quando alguém retira todo tipo de plantinha que há em algum lugar. Ela está des-matando. Normalmente, as pessoas fazem isso em lugares onde vão criar algum animal ou cultivar algum tipo de alimento. Assim como o Luiz e o João estavam querendo fazer. O desmatamento dificilmente vai ser bom para o solo, para a água, para as plantinhas e para os animais que já habitam aquele lugar. Por isso, precisamos evitar ao máximo que esse tipo de coisa continue acontecendo. Fixamente. É algo onde colocamos bastante atenção e dedicação. Quando a cobra olha fixamente para Luiz, quer dizer que ela olhava com muita atenção, sem desviar o olhar. Instantaneamente. Instantaneamente é algo que acontece muito rápido, num instantinho só. Quando o João olha para Boitatá, ele fica cego instantaneamente, ou seja, na mesma hora. Suplica. Suplicar é igual implorar, quando pedimos insistentemente algo de maneira totalmente desesperada. Quando Luiz suplica para Boitatá que não o deixe cego, ele está pedindo desesperadamente para que a cobra encantada o poupe de não enxergar mais. Gostou de aprender essas palavrinhas novas? Agora que você já sabe o significado dessas, que tal ouvir a história de novo? Melhor ainda! E se você usasse todas essas palavras durante o seu dia? Tenho certeza que assim você vai decorá-las rapidinho. Tem mais alguma palavra que você não conhecia nessa história? Se tiver, é só me mandar lá pelo Instagram, arroba nini.guilen, que eu te explico direitinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Beijinhos. E tchau!